Bom, e o nosso estilo mais tá aqui no Jabuticabau Shopping, nós vamos falar com a Veridiana. Veridiana, tudo pronto? Tudo, a todo vapor, em funcionamento. Estamos muito felizes no dia de hoje com a chegada do Burger King, Márcio, que assim, é um presente pro Jabuticabau Shopping e pra cidade. Satisfação pessoal lá em cima. Muito, muito. A gente batalhou muito tempo pra essa vinda, desde que eu comecei aqui no shopping, nós, os empreendedores, batalhamos até que ela se concretizou e todo mundo só tem a ganhar, não é mesmo? Eu tava falando com o pessoal ali na frente, é uma nova opção, a gente já tem o McDonald's, já tem outras marcas na cidade, mas o Burger King tava faltando. O Burger King tava, né? Uma marca de peso, uma marca internacional em Jabuticabau, fazendo frente aí pro McDonald's. E eu costumo dizer que a concorrência é muito saudável. Porque a partir do momento que você tem uma concorrência, o nível do serviço do produto melhora. Então é bom pra todo mundo, inclusive pro concorrente. Bom, hoje não é dia de fazer discurso, mas é dia de alegria e dar lanche pra essa moçada que tá aí. Primeiramente, vocês que estão nessa fila, são os grandes responsáveis por isso, sério. Nós trabalhamos, foram 30 dias e 30 noites pra que isso estivesse pronto hoje. Mas não teria nenhum sentido se não tivesse pessoas como vocês que acreditam nisso. O Jabuticabau Shopping agradece a todos, todas as autoridades presentes, todos os secretários, né? Mas o mais importante de tudo é saber que essa nova marca em Jabuticabau, 100% dos funcionários que estão aqui, são de Jabuticabau. Então, estamos criando emprego em Jabuticabau, estamos revitalizando o nosso shopping, estamos dando mais uma opção pro consumidor. Então, acho que esse que é o mais importante. Agradeço de coração a todos vocês de estarem presentes num dia como hoje, terminando o ano. E vamos no mais importante, que é inaugurar a loja. Obrigado ao pessoal do BK também, desde o Fábio, o Coice, a Alexandra, todos. O André, que é o gerente da loja. Quando vocês se verem pra reclamar alguma coisa, é esse moço aqui, ó. Eu só queria fazer um pedido a todos vocês, tá? Isso tudo é uma conquista nossa. Obviamente, hoje é um dia de inauguração. Todos os funcionários que estão aqui foram treinados durante esses 30, 40 dias, em lojas fora daqui, tá? Alguma coisinha que não saia contente, vocês tenham a paciência que isso vai melhorar. Mas, com certeza, o lanche é da mesma qualidade, é o mesmo hambúrguer, eu ando pão. Obviamente, no dia da inauguração, sempre algum imprevisto tem. Mas, com certeza, esses imprevistos vão ser superados. Eu agradeço a vocês de coração. Obrigado. Obrigado. Pegar um, dois, três? Open! Pegar Jabuticabau? Open! E o ano do Jabuticabau Shopping tá terminando? O ano tá terminando. Foi satisfatório pra vocês também? Muito, muito. Você acompanhou, aí a gente teve alguns períodos de turbulência. E agora nós estamos numa ascendente. Estamos terminando, fechando o ano com chave de ouro, com a chegada do Burger King. Promoção de Natal continua até o dia 12 de janeiro. Então, quem quiser participar ainda, colocar o cupom na urna, tem até o dia 12. E agora, praticamente tudo pronto também pro próximo ano, planejamento. A gente tá aí criando vários eventos diferenciados, campanhas. De novo, pro cliente do Jabuticabau Shopping e pra população. Maravilha. Então, que você tenha uma ótima ceia lá na virada do ano. Que seja muito bom. Que 2018 seja muita saúde, muita força. Muito obrigada e contamos com a parceria de vocês aqui no próximo ano. Pra contar as novidades do shopping, que ainda vamos ter muitas novidades. Como diz a galera da rede social, tamo junto. Tamo junto. Obrigada. Que coisa é certo? Que coisa é ruim? Como eu digo que eu preciso de mudar? Você sabe que estamos indo em uma maneira diferente. Tchau, tchau